Peter Frampton, nascido como Peter Kenneth Frampton, é um músico britânico-americano conhecido por seu brilhantismo no gênero rock. Ele também é compositor, cantor, guitarrista e produtor. Frampton é um ex-membro da banda de rock inglesa, Humble Pie, e da banda de pop rock, The Eard. Ele se juntou ao The Eard como guitarrista e vocalista aos 16 anos e mais tarde deixou a banda para se juntar ao Humble Pie quando tinha apenas 18 anos. O guitarrista vencedor do Grammy também trabalhou como músico solo e vendeu milhões de cópias nos Estados Unidos. Seus álbuns e singles de sucesso foram apresentados inúmeras vezes nas paradas musicais populares. Seu álbum inovador internacional Frampton Comes Alive, que também foi seu álbum ao vivo mais vendido, vendeu mais de 8 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Após o sucesso deste álbum, ele lançou vários outros álbuns importantes que lhe renderam imensa popularidade e reconhecimento entre o público. Peter Frampton também colaborou com vários outros músicos importantes em sua carreira, incluindo nomes como o músico do rol da fama do rock and roll David Robert Jones e os membros do perro Jean-Met Cameron e Mike MC Criade. Os trabalhos mais populares de Frampton incluem Baby, I Love Your Way, Do You Feel Like You e Do Breaking All The Rules, I Mean You e Show Me The Way. Peter Frampton nasceu em Bromey, quente, em 22 de abril de 1950 em uma família de classe média. Seu pai, Owen Frampton, era professor e chefe do departamento de arte da Bromey Technical High School, que Peter frequentou durante seus primeiros dias. Durante sua infância, ele descobriu o banjo-lele de sua avó no sótão enquanto limpava e mais tarde começou a aprender a tocá-lo sozinho. Isso levou a se interessar por música e aprendeu a tocar instrumentos musicais como violão e piano. Ele foi inspirado por artistas como Cliff Richard, Bunny Holly, Eddie Cochran e Jimi Hendrix, e bandas como The Beatles e The Shadows. Peter Frampton era aluno da Bromey Technical School, onde seu pai era instrutor de arte. Ele se juntou a uma banda chamada The Little Havens aos 12 anos. Depois de dois anos com a banda, ele se juntou a outra chamada The True Beats. Eventualmente, ele mudou para a banda The Preachers, que foi produzida por Bill Vimanduz The Rolling Stones. Ele se juntou a The Ed, uma banda de pop rock, aos 16 anos como guitarrista e cantor principal e logo se tornou um de seus membros populares. Depois de compor várias canções pop britânicas de sucesso, ele foi nomeado The Face of 1968 pela revista adolescente Rave em 1968. Dois anos depois de ingressar no The Ed, Peter deixou a banda para ingressar na banda de rock inglesa The Humble Pie. Ele fez parte da banda por quatro anos, gravando quatro álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. Ele então deixou a banda e foi solo. Seu primeiro álbum solo intitulado Windy Off Change foi lançado em 1972 e um ano depois ele lançou seu segundo álbum Frampton's Camille. Depois de lançar seu terceiro álbum Somethin's Happening, ele fez muitas turnês para promover sua carreira solo. Para seu quarto álbum Frampton, ele foi acompanhado por seu ex-membro da banda The Ed, Andy Bown e Rick Vils no teclado e baixo, respectivamente. O álbum foi um grande sucesso para ele, alcançando a posição hashtag 32 na parada dos Estados Unidos. Foi certificado como boro pela Record Industry Association of America. Em 1976, Peter Frampton lançou seu álbum ao vivo mais vendido, Frampton Comes Alive, que continha sucessos populares como Show Me The Way, Do You Feel Like You Do e Baby e Love Your Way. Este álbum teve dois novos membros, Bob Maio nos teclados e guitarra base e Stanley Sheldon no baixo. O álbum foi um super sucesso, permanecendo na Billboard 200 por 97 semanas. Devido ao enorme sucesso do álbum anterior, seu próximo álbum I'm In You lutou para lidar com as expectativas. Este foi o início de um revés que prejudicou sua carreira na meia-década seguinte. Os próximos álbuns Where It Should Be, Rise Up e Breaking All The Rules não foram bem. Ao longo dos anos 1980 e início dos anos 1990, Peter Frampton continuou fazendo discos, mas não recebeu as recompensas que esperava. Em 2006, ele lançou seu álbum instrumental Fingerprints, que lhe rendeu o prêmio Grammy de Melhor Álbum Pop Instrumental em 2007. Entre seus muitos álbuns, Frampton Comes Alive foi um de seus mais vendidos, com sucessos populares como Show Me The Way, Do You Feel Like You e Do E Baby e Love Your Way. Também apresentava seu efeito de guitarra TalkBox. O álbum passou 97 semanas na Billboard 200, esteve no topo por 10 semanas e passou 55 semanas entre os 40 primeiros pontos depois de gravar vários álbuns com vários artistas e lançar vários álbuns solo de sucesso. Peter lançou seu primeiro instrumental intitulado Fingerprints em 2006. Isso se tornou extremamente popular e lhe rendeu muitos elogios da crítica. Ele também ganhou o prêmio Grammy de Melhor Álbum Instrumental Pop em 2007. Peter Frampton foi casado três vezes em sua vida. Seu primeiro casamento com Mary Lovett aconteceu em 24 de agosto de 1972. O casamento terminou em divórcio em 1976. Mais tarde, ele se casou com Bárbara Gold em 1983 e juntos tiveram dois filhos. Após uma década de casamento, o casal se separou em 1993. Peter finalmente se casou com Tina Alphers em 13 de janeiro de 1996. O casal teve um filho juntos. Ele pediu o divórcio em 2011. O casal teve 11.